Alô Macumbaria com os queridos, aqui é Ju de Passos no canal Macumbaria junto com meu amigo Ogan Renato de Oxalufan Nesse mês de sabedoria e luz estamos saravando esses orixás maravilhosos E hoje vamos saravar Paiomulu que tanto pedem aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito aqui nesse canal, inscreva-se, clica no sininho de notificações, compartilha esse axé com o povo E diz aí do que acha desse ponto nosso querido irmão Márcio Barravento Um beijo pra você aí no Rio de Janeiro, um beijo pra todo mundo aí do Rio, tá bom? Então vamos saravar Paiomulu Atotô, jupeiro, Paiomulu Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Ele veio do céu, tá dentro da terra, é força sagrada que nos governa Orixá das palhas, Orixá da dor, Orixá da cura, Orixá do amor Ele é um velho, ele carrega as palhas na mão Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Vou fazer um tapete de doborô para oferecer ao seu ômulo E na casa santa eu vou entregar, vou pedir a proteção desse grande Orixá Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Ele veio do céu, tá dentro da terra, é força sagrada que nos governa Orixá das palhas, Orixá da dor, Orixá da cura, Orixá do amor Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Vou fazer um tapete de doborô para oferecer ao seu ômulo E na casa santa eu vou entregar, vou pedir a proteção desse grande Orixá Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão Beijo e aquele axé!